Tá tudo bem, se acalme, eu não vou te machucar. Eu só quero saber uma coisa. Não tinha nada significante. Quem é você? Eu sou a rainha desse reino, e você foi convocada aqui para nos ajudar. Perdão, mas esse fracote é realmente poderoso. Posso saber o que você tá fazendo aqui? Eu estava tão perto de acalmar. Você pode parar com isso, por favor? Isso faz parecer que eu sou. Um animal de estimação. Sua alteza. Claro. Apenas me diga seu nome. Eu sou o Lucius. E eu não sou um debilido. Você não pode se dirigir a mim dessa maneira. Eu sou um humano completamente mediano. Humano? Sua raça não foi exterminada há muitos anos? E o que você quer dizer com exterminada? Todos os seres humanos estão bem. A sua espécie deveria estar acabada. Como sua raça sobreviveu? Eu não sei do que você está falando. Os humanos estão perfeitamente bem. E não diga isso como se fossemos cachorros ou gatos. Como essa sua coisa de espécie, tipo... Você vai cuidar dele, certo, Carol? Hã? Por que eu? Porque você me desobedeceu, irmãozinho. Preciso descobrir como os humanos sobreviveram. Eu tinha certeza que eu dei todos eles. Hã? Por que sempre eu? Por que diabos eu tenho que tomar conta de você, humano patético? Você está agindo como uma criança. Talvez não seja o contrário. E vou performar. Por que caramba você está lendo? Você não deveria estar com medo ou... Porque eu gosto de fazer isso. Você deveria tentar. Talvez o seu cérebro comece a funcionar. Olá! Como vão as coisas? Quase rolou um hard attack aqui. Então, por que você não teve nenhum ataque? Seria muito conveniente pra mim. Eu estou surpreso que você saiba palavras como essa. Por que você não disse que tinha um amigo? O quê? Nós não somos amigos. Ok. Eu sou a Chiaça. E você? Por que vocês são tão altos? E prazer, eu sou o Lúcias. Vocês se odeiam? Hein? Por que eu não consigo me mexer? Não se atreva, Chiaça. Tu o quê? Por que eu estou andando? Por que você está fazendo isso comigo? Olhe pra você. Que grandes amigos vocês são. Ai, eu detesto o Bross. Não grita no meu ouvido. Você sabe que pode se libertar facilmente. Ele não é tão forte. Apenas se concentre. Você viu um oijo ou algo assim? Como você consegue se mover? Rene, se explica. Como eu deveria saber? Para de gritar. Sua garganta não vai com isso. Ele está certo de qualquer forma. Talvez eu só precise descansar pra que minha magia faça o que eu quero. Você está muito suspeita. Eu não posso simplesmente deixar você ir. Why? Eu não gosto nem um pouco de você. Feche os olhos. E não abra eles até que eu digo que você pode, tá bom? Ok, mas por favor. Não passa nada. Abre os seus olhos e você não poderá deixar esse lugar. Nossa, você deveria ter dito que tinha livros aqui. Ninguém usa essa sala, então pode se sentir à vontade pra fazer o que quiser. Mas não sai dessa sala. Ok. Caramba, você é assustador. Você deveria fazer perguntas a ele. Ele vai responder, mas já que você está desconfortável com a sua casa. Desconfortável? Ele? Peraí. Com quem você está falando? Você é muito assustador. Ninguém. Eu tenho algumas perguntas. Você poderia responder? Terminou com as suas perguntas? Está escuro lá fora. Eu não me importo. E ainda tenho algumas perguntas. Mas dessa vez são sobre você. Ah? Nunca disse que eu vou responder perguntas sobre mim. Ele vai responder suas perguntas. Simplesmente diga que você quer reconhecê-lo. Eu só quero saber mais sobre você, já que provavelmente eu estou preso aqui. E vamos nos ver várias vezes. Você realmente quer me conhecer? Não. Mas uma pessoa misteriosa me disse pra fazer isso. Mas claro que eu não posso dizer isso. Porque eu não iria querer. Quero conhecer você. Melhor? Ah, sério? Você realmente quer me conhecer? Qual o motivo? Você deve ter um. Calma aí. Não se faz de bobo. Seu motivo provavelmente é porque quer sair daqui. Ah, se fosse isso eu não iria querer conhecer você. E eu estou trancado aqui então. De um jeito ou de outro eu vou acabar saindo daqui em alguma hora. Por algum motivo eu não acredito em você. Então acabe comigo. Eu não poderei voltar pra casa de qualquer maneira. Eu sei uma maneira de saber se suas palavras são verdadeiras. Não permite que ele faça isso. É melhor você não fazer isto. O quê? O que você está olhando por trás de mim? Alguém ou algo? Ah, você está doido? Eu acabei de ver um livro que eu vou ler mais tarde. Vamos criar um vínculo. Assim você não poderá mentir pra mim. Vínculo? O que é isso? Um vínculo novamente se refere ao processo de apego entre parceiros românticos ou platônicos. E também a amigos íntimos. Um vínculo pode ser caracterizado como confiança e afeto. E quaisquer dois indivíduos podem desenvolver o vínculo. Isto é o que o Google disse. Mas vamos fingir que está tudo indo direitinho e deixar o Gacha Logic trabalhar. Um beijo é necessário para começar um vínculo. Não, eu não vou te beijar. Você está agindo como se fosse o seu primeiro beijo. Uá, é a sua primeira vez? E daí? Eu quero beijar alguém especial pra mim. Não você. Eu não quero fazer isso, mas você continua mentindo pra mim? Não, eu estou mentindo. E eu quero que o meu primeiro beijo seja especial. Sou um beijo? Deixa de ser tão dramático. Não é normal na Terra. Você não está na Terra. Eu sou um cara. Aí, viu só? Não foi tão ruim assim. Não chora por algo assim. Vamos fingir que seu primeiro beijo não foi esse. Não funciona assim. Eu estou com medo e eu quero ir pra casa. Você está assustado. Eu sei como você se sente. Se quiser eu posso fazer o Kaya gastar de você. Assim será fácil. Por que você está agindo como se não tivesse medo? É por isso que os humanos deveriam ser extintos. Eles são inúteis. Não sei se você está fazendo isso de propósito ou se está dormindo. Acorda. O que você está fazendo aqui? Para ser honesto, também não sei. Eu estou entediado. Seu comportamento mudou. É assustador. Você está com medo, né? O quê? Não. O vínculo. Lembra? Ok. Eu estou com medo. Você também não estaria nessa situação? Olha a cara dele. Ele está chocado. É engraçado ver o surpreso, né? Ele acha que você é fraco e não pode fazer nada. Se você acha que eu sou fraco porque eu estou com medo, então me mande de volta. Não é minha culpa que você tenha sido convocado aqui. Ah, ficou muito estranho. Sim, foi estranho pra mim. Convocê está aí em cima. O que é que você parece uma garota quando chora? Parece que ele está começando a se endereçar por você. O quê? Por quê? Você aprendeu a se comunicar comigo. Foi rápido. O que é de errado com você? Por que você é tão diferente à noite? A lua afeta cada pessoa na minha raça de maneira diferente. Então, você é mais sincero quando é lua cheia? E é por isso que você é tão estranho. Ok, eu estou entendendo agora. Eu sei que você não entende nada. Hum, é por isso que os humanos deveriam ser extintos. Posso dizer a mesma coisa sobre o seu tipo. Você é importante pra mim. Oxe, isso é verdade. Eu sou só humano. Você não disse que não, Falcote? Poxa, você é forte mesmo sem magia. Obrigado. Cala a boca. Não foi um elogio. Você sabe o que parece que você está flertando com ele. Por que você sempre aparece em momentos como esse? Não olhe pra mim como se fosse... Ai... Eu não pretendo fazer isso ainda. Você sabe que você está parecendo uma garota, certo? Você está segurando minha mão dizendo que eu parece uma garota e você diz que eu sou estranho? Vamos tornar o nosso vínculo mais forte. Assim você vai saber quando eu estiver falando a verdade, entende? Uma oferta tentadora. Uma oferta tentadora, mas isso significa que você tem que me beijar de novo, certo? Mas dessa vez, eu estou pedindo permissão. Ok. Você deu meu primeiro beijo de qualquer maneira. Por que não o segundo? Fecha os olhos. É estranho com os olhos abertos. Ainda é estranho pra mim. A rainha ficou furiosa porque eu criei um vínculo com algo que não é da nossa espécie. Vocês criaram um vínculo e ela não está brava com vocês? Ah, infelizmente não é o que eu estou procurando. Você não reclamou antes, né, Kiyoshi? Fica quieto, Kiyoshi. E ele foi embora. Você me gosta. O que você está lendo dessa vez? A coleira não foi ideia minha, ok? A rainha que mudou. Muitos filhos sabem que tem um ano no nosso reino. Quando você cortou cabelo? Você não parece mais uma garota. Pelo menos você vai parar de falar isso o tempo todo. Eu não imagino que eu não combino com você. Mas isso também não está ruim. Até que fui rápido. Ele já gosta de você. Vamos chamar de amor à primeira vista. E eu não sei como se chama. Você não se repuxa no pulmão, certo? Claro que não. Você me lembrou alguém que costumava ser importante pra mim. Bem, eu não sou ele. Para com isso, isso não está nada legal. Eu não sou um brinquedo. Só porque eu sou mais fraco não significa que você possa tirar vantagem de mim. Cala a boca ou eu vou fazer isso de novo. Não, obrigado. Eu estava tentando ser legal, já que a rainha mandou te botar uma coleira. Então a ideia não foi sua? Claro que não. Você acha que eu te trataria como um animal? Se isso for verdade, eu vou te perdoar por isso. Você pode ser tão suave e misericordioso no futuro. Vou te perguntar de novo. Fiz isso porque eu queria saber se você estava falando a verdade. Enfim, o que pretende fazer com ele? Você botou uma coleira nele e até agora ninguém sabe que o humano está aqui, além da Shaza. Eu planejo matar a família dele. Se eles estiverem juntos, Lúcio não terá motivos para voltar para seu mundo. E seu trabalho é fazer ele obedecer. Tem algo errado? Você está preocupado comigo? Sem chance. Eu só perguntei porque parecia que tinha algo de ruim acontecendo. Ei, era pra ele se apaixonar por você. Não o contrário. Eu não disse que eu me apaixonei por ele. Da próxima vez que ele vier aqui? Eu que vou controlar o seu corpo. Não se atreva! Por quê? Não se preocupe, eu só posso me mover. Eu não vou sentir nada, nenhuma emoção até que você sinta. Você não ouve! Eu sei que você gosta de beijar ele, é óbvio. Saia do meu corpo! Não tem problema, eu vou controlar seus movimentos. Você ainda está acordado? Primeiro, o que você está fazendo aqui? Segundo, não chega perto. Você não se sente sozinho aqui? Por horas você senta aqui e lê. Podem fazer companhia se quiser. Ou você tem poderes ou está possuído por algo. Acertou! Eu estou com algo dentro de mim. O que devo dizer sobre isso? Você tem olhos lindos. Sério? É inesperado ouvir isso de você. Não entenda mal, é apenas um caso de uma noite e nada mais. Com mim tudo bem. Contanto que a rainha não descubra que está tudo bem. Foi duro com você? O que você acha? Meu corpo todo está dolorido. Eu vou compensar você. Você não veio a prédio de Tyree. Humano? Por que você está chorando? Eu fiz algo para você? Sinto muita falta da minha família e amigos. Por que eu não consigo contar ele que a minha irmã planeja fazer? Você sabe como acabar com todos, você não. A rainha deles é uma cobra. Sua família pode nos dar agora. Ah, acabaram com eles. Vocês acabaram com todos. Fala pra mim, você sabe sobre isso. Por que não me contou? Como você sabia sobre isso? Isso importa agora. Eu perguntei se você sabia sobre isso. Sério? Eu sabia o que a rainha planejou. Eu não gosto nem um pouco de você. Da mesma forma que fizeram isso com a minha família, eu farei com todos vocês pelo resto da eternidade. Você não pode deixar esse lugar. Você não tem magia. E não é melhor se eles tivessem... Eles não vão sentir sua falta agora. Diga outra palavra e você vai te arrepender. Você tem poderes. Droga, eu errei. Eu não queria deixar ele mais triste. Se ele conheça uma bruxa, acabou. Minha família, meus amigos, onde estão? Você quer uma vingança, certo? Eu adoraria te ajudar. Mas com uma condição. Onde está o humano? Você deveria trazê-lo. E como é que eu vou saber onde ele está? Ele usa uma magia e puff, se foi. Qual tipo de magia dele? É inútil ou... Não sei. Você está mentindo pra mim? Claro que não. Eu não conheço o tipo de magia dele. Se você me der a cor de seus poderes, eu lhe darei seu poder de volta. Sério? Realmente vai me devolver? Eu nunca mentiria. Por que você está hesitando? Não é como se gostasse dele. Certo? Como eu posso ter certeza que vou recuperar eles? Eu vou dar isso para você. Então você vai me dizer. A cura é preta. Viu? Não foi tão ruim assim, né? E quem era você? Eu encontrei ele na floresta e eu achava que ele era um animal selvagem. Vamos ficar com ele? Ele é meio fofo. Ele está com os dragões maus. Que pena. Bruxa, você disse que ia me ajudar com a minha vingança. Vingança? Tem que? Meus dragões? Pra quê? Ei, não fique em silêncio se você quiser ajudar dela. A família dele foi se encontrar com o caronte por conta dos dragões ruins. Lamento ter que ouvir isso. Eu quero que acabe com eles. Eu também. Não era algo importante para você, certo? Por que raios uma coleira seria importante? Eu acho que você deveria se desprender dessas suas conexões. Confie em mim. Se eu soubesse como eu já teria me livrado disso. O beijinho de alguém talvez ajudasse. Por que você está olhando para mim? Ele não precisa necessariamente se sentir confortável quando eu fazer isso. Apenas se livre disso. Você não vai se importar mesmo. Eu não vou, mas faça isso rápido. Pronto. Agora você pode vir com a gente. Se quiser, você pode escolher. Eu quero vingança. Você vai ficar aqui. Sim, sim. Eu ficarei trancado aqui. Calma aí. Eu não vou trancar você aqui. Seu novo quarto precisa ser preparado. Ok. Obrigado. De qualquer forma, meu nome é Jiro. Losers. É estranho falar com você. Desculpa. Eu estava trancado e conversava com apenas uma pessoa e lia livros. Então, você gosta de livros, né? Ok. Então, enquanto você espera, você pode ler alguns livros. Só posso te oferecer um abraço. Tá tudo bem. Pode chorar. Você está seguro aqui. O quarto está pronto. Você é bonita. Obrigada. Ela fica assim quando é elogiada. É uma mistura de alto com bruxa. Esse é o seu quarto. Obrigada. Tio Tiel. Você já pode ir. O que há de errado dessa vez? Você não gosta da maneira como é tratado aqui? Ou algo assim? Não é isso. Você escolheu a vingança. Agora não há como voltar atrás. Eu sei. Não parece? Você quer voltar pra eles? Você pode calar sua boca por um segundo? Deixe-me adivinhar. Você se apaixonou por um deles. Certo. Você os amou e eles te traíram. Não é a minha culpa. Ele foi o único que conversou comigo. Ele te deixou lá. Eu sei. Se você quer alguém pra amar, você pode me amar. Poxa. Apenas diga que você está confortável. É bonito aqui, não é? Por que você é tão legal comigo? Eu não entendo. Eu já disse isso antes. Você é fofa e devemos ficar com você. Todos me tratam como uma espécie de animal de estimação. Você age como um... Não vai confiar em ninguém até conhecê-lo. Você é meio... Estranho. Você tem feito isso nos últimos dias e ainda não funciona? Você tentou se concentrar ao invés de se forçar? Fiz certo? Hum... Alvo aconteceu com o seu olho. O que quer dizer com isso? Seu olho ficou cinza? De qualquer forma, você fez um bom trabalho para o humano. Me coloque no chão. Você não é pesado. Eu não vejo problema. E você é mais alto do que eu desse jeito. Por favor, me coloque no chão. Eu não estou gostando nada disso. Diga isso de novo. Me coloca no chão, Adiro. Caramba. Você acha como se eu estivesse fazendo algo ruim com você. Sim. Você está afetando comigo nos últimos dias e eu não sei o que senti sobre isso. Você fingiu que não sabia o que eu estava fazendo esse tempo todo? Eu não quero passar pela mesma coisa de novo, me envolvendo com algum de vocês. Talvez seja diferente comigo. Não. Não vai. Por que não? Por que você não pode ser meu? Você está amaldiçoado ou algo assim? Todo mundo se apaixonando por você mais cedo ou mais tarde. E aí, olha quem foi. Tá ok. Me diga o que você sabe. Eu sou você e você sou eu. Eu continuo voltando no tempo para não bater as botas, mas de toda forma eu continuo com o mesmo final. Perdi minha vida para a rainha, com um dragão demônico oratório, então a bruxa ficou brava e eu acabei não de arrastar para cima. Caíro e Aster também me apagaram. O Aster eu até entendo, pois eu trai o escurificado lá dos elfos e dos dragões demoníacos. Tentei de aconselhar a fazer boas escolhas, mas não deu certo. Continuamos no futuro. Não sei mais o que podemos fazer. Não importa o que façamos no futuro, sempre morremos. Nós tentamos acabar com a rainha do lado dos elfos e a Tyron? Isso pode funcionar, mas você precisa o pessoal de Aster e ficar do lado bom dos elfos. Você deve mudar sua aparência se não quiser que ninguém o reconheça como um dos dragões demoníacos. Não é como se eu quisesse impedir de fazer isso. Mas por que você quer mudar sua aparência? É por minha causa. Não é. Eu só não quero que os dragões demoníacos me reconheçam. Não parece bom. Experimente a cor branca. Assim tá melhor. Eu te ligo, Chandra. E eu tô parecendo um velho. Você está bonita. Não parecendo uma pessoa velha. Me desculpe, eu... Que tal criamos um vínculo? Não quero que você me... Não! Eu preciso de alguma garantia de que você não vai mudar de lado. Se você não confia em mim, então por que você me ajudou? Você está certo. Criaremos um vínculo quando você estiver pronto, ok? Por que ele confia em mim? Eu poderia tentar fazer algo. Então faça isso e veja a reação dele. Se você quer fazer isso, você deve ficar mais perto do meu pescoço. Achiram, isso é... Não é o que eu penso. Então, o que é? Você está fazendo esse movimento perto de mim. Ah, e você espera que eu confie em você? Eu tentei, mas... Desculpa. Se você realmente sente muito, então vou fingir que toda essa coisa de... Não aconteceu. Você realmente me perdoa? Você não acabou comigo. Você hesitou. É sempre alguma coisa. Eu concordo com um vínculo. Você fez um vínculo. Não eu. O quê? Como eu? Eu só comecei a usar magia recentemente. Não tente acabar comigo de novo. Eu não vou. Ei, galerinha, sabe? Eu cheguei. Ele não estava dormindo nos últimos dias. Eu sei. Eu também não conseguiria dormir se a minha família fizesse piadinhas com o caronte. Enfim. Eu posso saber o que você queria me dizer? Eu esqueci. Eu só lembro que eu tinha que te falar uma coisa, mas... Vocês parecem famos juntos. Se você não se lembra do que eu queria dizer é porque ele está aqui. Ei, acorde. Me desculpe. Eu não deveria ter usado você como travesseiro. Não se preocupe com isso. Eu não me importei. Silêncio. Não diga que você não se importa quando você obviamente se importa. Você nunca acredita em mim. Não é? Eu ainda estou esperando por você para me ajudar a acabar com todos eles. Eu ainda quero que eles paguem por tudo o que fizeram. Claro que eu vou te ajudar. Mas primeiro você precisa melhorar o uso da sua magia. Você quer me beijar? Não quer? Com o pagamento por ser um travesseiro, você disse para não fugir. Como se eu não me importasse, então... Tá bom de beijos para você? Eu não me senti tão bem. Não fale assim! O que é tão engraçado? Não, nada. Não, posso. É sobre seu relacionamento com o dragão demoníaco? O que te faz dizer isso? Eu não gosto de nenhum deles. Até dele eu não gosto. Então, o que está prendendo você? Não é por minha causa certa. Eu te trato bem. Não te prendo em lugar algum. Ah, você ainda ama ele, né? Por isso você me rejeita. Eu sou bem melhor que ele. É engraçado ver você agir assim. O que está acontecendo? Por que essa espécie está sendo uma... São os elfos de novo? A gente teria percebido se fossem os elfos. E se isso for coisa de humano? Peraí, ainda existem humanos, majestade? A gente provavelmente está sozinha na floresta e não deveria sobreviver. Poxa! Meu olho! Calma. Você não quer transformá-la em pó. E eles precisam vê-la assim. Isso importa agora? Poxa! Ela acabou me machucando! Não vai acontecer nada com você. Não seja dramático. Vamos voltar. Você precisa se limpar. Por favor, me ajudem. Eu farei qualquer coisa. Poxa! Por que não acabou com ela? Por favor! Eu imploro! Eu farei qualquer coisa. Hachir! Se você concordar, eu vou deixar você me beijar. Ok, mas ela tem que ficar lá. E... Você sabe. Você tem uma segunda chance. Cometa um erro e você... Já era. Essa é a terceira vez que você mostra misericórdia a eles. E você disse que quer se vingar? Não me falta rir. Nos últimos quatro meses, apenas 23 deles foram embora. E fui eu quem fiz. Eu sou grato a você por tudo. Não fique com raiva de mim. Sério? Você nunca me abraçou antes. Então, você realmente deve estar arrependido. O quê? Eu pensei que talvez você estivesse com febre. Já me sinto bem por enquanto. Certamente você já fez isso antes. Você tá pensando naquele dragão demoníaco enquanto está comigo? Eu te amo muito, mais do que ele. Eu te trato melhor, né? Eu sei. Obrigado por gostar de mim. Eu não sinto mesmo. Mas pode-se dizer que eu estou começando a gostar de você. Fico feliz em ouvir isso. Vamos conversar um pouco com o dragão demoníaco. Achiro, você pode fazer isso outro dia? Porque eu deveria. Você realmente sente pena deles? Você tá falando sério? Você não pode ter contado. Nós só eram deles. Mas a rainha deles pegou minhas asas e cauda e me deixou. Vamos ficar do lado dos elfos e acabar com a rainha. Isso vai te beneficiar mais do que isso. Você tá bravo comigo? Achiro, não haja assim agora. Ele realmente achou que eu fico ali do lado dele, isso? Quando eu estou literalmente desfalecendo aos poucos e posso não ser capaz de aproveitar minha lindança, eu vou acabar com tudo sem a ajuda dele. O que você tá fazendo aqui? Algo deu errado nos elfos? Não. Deu tudo certo. Por que você não me contou? Se você dissesse algo mais cedo... O que você quer dizer? Eu ouvi uma das bruxas dizer que você tá... É verdade. Eu preciso saber, Lúcio. Não há necessidade de saber se isso é verdade ou não. Lúcio, já fez a bendiga! Se estiver certo, eu devia ir embora assim que acabar com a rainha. Porque eu usarei muita magia. Tá feliz agora? Eu não quero que aconteça isso com você! Eu sei que você não vai chorar se acontecer isso comigo. Você tentou me manipular. Muitas vezes. Tô, sério! Você realmente acha que eu não vou chorar depois que aconteça isso com você? Eu não disse que gostava de você! Você tá chorando? Eu me preocupo com você. Eu não quero te perder. Eu posso não te mostrar, mas... É verdade. Acabou. Você pode sair agora. Você tem o final do jogo. Parabéns. Acabou. Então... Minha família está bem? Você pode sair do jogo agora ou zerar o de nossos personagens. Tchauzinho! Te vejo por aí. Isso foi tão divertido. Bom trabalho. Obrigada. Foi ótimo conhecê-lo. Bom trabalho ou algo assim. Até mais. Você gostaria de sair do jogo agora? Em caso afirmativo, tire o fone de ouvido. Você sempre pode voltar e jogá-lo novamente. Eu senti como se fosse... Pra sempre. Amor, já terminou o jogo. Você também tava jogando. Você tinha adicionado seu personagem no save do meu game. Eu sou seu namorado. E você ainda continua jogando aquele jogo de Haran. Então, eu ainda te amo, certo? Senão eu não estaria aqui. Vamos logo pro encontro. Não podemos ficar em casa e ver um filme abraçados? Ok. Mas não era de falar sobre o seu jogo. E eu vou escolher o filme, tá? Ok, amor.